De repente, como é que é? De aliadei, agora já não vou mais pra voltar Rainha de marido, olha o que é que Apenas para ver o meu rio Aqui meu safado, com verso de raro Apenas para não parar de voltar Chegou de repente, como é que a viagem Agora já não dá mais pra voltar Apenas para ver o meu rio Apenas para ver o meu rio O cheiro acalente Chegou de repente, como é que a viagem Agora já não dá mais pra voltar Rainha de marido, olha o que é que a viagem Apenas para ver o meu rio Aqui meu safado, com verso de raro Apenas para não parar de voltar Chegou de repente, como é que a viagem Sol de graça e meus olhos abertos Apenas para outra emoção Apenas para ver o meu rio Que o tempo não arra, não vai esperar Pego de maio, rainha dos raios e sol Apenas para ver o meu rio 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 Vem em trás Chegou de repente, como é que a viagem Apenas para ver o meu rio Apenas para ver o meu rio Apenas para um rio Apenas para ver o meu rio Assim eu já paro, só perto de baixo, apenas só não pararei na paz. Chegou de repente, o fim da minha gente, agora já não vai.